Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Bom, desculpando aí galera, fazem 5 dias que eu não posto nenhum vídeo de Free Fire, mas tô aqui hoje pra trazer um vídeo bem bacaninha aqui pra vocês E falar um pouco da minha indignação com Free Fire, mano Free Fire que recentemente atualizou, mano, e trouxe uma nova tela de login Até vou tá fechando aqui, vou tá entrando novamente pra falar a respeito aqui da tela de login Que é sobre o novo, o novo, a nova, a nova incubadora, mano, que tá pra chegar aí no Free Fire, né, mano Vamos entrar aqui de novo, e galera, enquanto vai começando o vídeo aqui, mano, já vai deixando aquele like aí A caprichada aí pra tá ajudando a gente, galera, andei sumido porque eu consegui pegar dengue, mano, é mole Em pleno período aí dessa pandemia, graças a Deus, eu não entrei na estatística, mas eu tô na estatística da dengue, mano Então cuidado, pessoal aí, não é só o Corona que tá chegando, mano, também já tem essas doenças que já estavam aí paradas, né, mano Como dengue, chikunguia, zika vírus, né, então se liga aí, galera, cuidado, hein Vamos lá, galera, então aqui, ó, essa é a tela de abertura que atualizou o Free Fire, né, e mudou essa tela Muitos de gente estavam esperando muita coisa diferente e, felizmente, não veio muita coisa diferente Vamos entrar aqui, a gente vai tá falando rapidamente aqui sobre as coisas novas que chegaram Incluindo, incluindo, olha só, mano, o pacote Comandante Estelar, Comandante CL, aliás, que chegou aqui no Free Fire, tá No Free Fire Brasil E a Garena Brasil, como sempre, socou no buchinho do brasileiro, meu, que socou com gosto, tá facada, moleque Porque nos outros servidores isso aqui veio através do Diamante Royale, mano E pra nós chegou nesse web-evento essa skin aqui do Comandante CL, tá Pra quem não viu o vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo, onde eu mostrei essa skin no Diamante Royale da Indonésia que chegou E pra nós chegou aqui no evento Caça aos Prêmios Como que funciona esse evento Caça aos Prêmios, cara, é muito simples, cara Você vai ter duas opções de giro aqui dentro, um giro por 10 diamantes ou 5 giros por 40 diamantes Quando você faz um giro, você ganha uns prêmios, que são esses aqui, é a lista de prêmios, né São caixas de armas, tá, várias caixas de armas, além de cartões aqui, ó Cartões de scanner, fogueira, chama airdrop, mapa do tesouro e token de recompensa e fragmentos de personagem, mano Por isso que eu não gosto desse evento, porque você tá vendo aqui, ó, só tem um chapéuzinho aqui O que é esse chapéuzinho, mano? Quando você tira esse chapéuzinho, você precisa de 5 chapéuzinhos pra você pegar aqui o grande prêmio, tá 4 chapéuzinhos você pega 2 projetos aqui da incubadora 3 chapéuzinhos você vai pegar essa mochilazinha aqui, muito da hora, bonitinha essa mochila 2 chapéuzinhos você pode pegar essa skin aqui de paraquedas E 1 chapéuzinho você vai pegar essa caixa aqui, tá Como é que funciona? Você faz o giro e aqui dentro pode receber o cap, que é esse chapéuzinho Ou outros prêmios, né, que são essas outras caixas aqui, ó, tá Mas, como eu disse, dentro de cada giro você tem um cap e essa infinidade aqui, ó 2, 4, 6, quase 30 prêmios pra 1, ou seja, tá 30 pra 1 praticamente, né E aqui você pode receber cap e outros prêmios também, só que aqui a chance já é maior de você conseguir Claro, lógico que vai ser maior, porque são mais giros, entendeu E quando você pega esse prêmio daqui, ele vem pra dentro da sua mochila, ele não vai lá pra dentro do cofre Por que pra dentro da mochila? Porque aqui dentro a Garena achou um jeito de fazer os... Nossa, eu ia falar uma palavra tão feia De fazer com que vocês, abençoados, consigam achar que estão ganhando Porque você vai pegar 3 prêmios aqui, vamos supor que eu peguei 3 cartões, chama a airdrop Vamos supor Eu posso marcar os 3 aqui dentro e trocar por mais um giro, tá Ou posso pegar 6 e trocar por 2 giros, e assim eu vou trocando os prêmios, né Pra poder fazer mais giros Logo, você acaba não ganhando de nada Então, não sei se compensa, galera Bem, mas basicamente é isso, mano É se você tiver diamante, você vem aqui e gira 10 Se você der a sorte de pegar um cap, você vai somando aqui os caps Até dar 5 caps e você pegar a skin principal Beleza? Fácil, né? O jeito mais fácil de você perder diamante é impossível Vamos nós Esse evento, ele vai do dia 8 até o dia 14 de maio, mano Pra você conseguir tentar pegar essa skin aqui Eu não vou pegar mais, eu já tentei Se você vir aqui no histórico, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui pegar aqui no meu histórico Aqui, eu só vim aqui em histórico Ó, eu girei 20 Eu peguei um fragmentos do Kong Mano, que eu nem uso E uma caixa de arma que dá Uma caixa de arma Ah, esqueci o nome dessa caixa de arma Tá, sei que eu peguei ela Vamos embora à frente aqui É... Chegou a oferta especial aqui da coelhinha E desse pacote E dessa aqui Eu lembro que muita gente gastou muito dinheiro, mano Pra tentar pegar essa coelhinha Que ela também veio no VIP evento E agora ela tá aqui com 50% de desconto Por 500 diamantes Praticamente Você consegue pegar ela aqui, ó Legal, né, mano O cara gasta mais de 2 mil diamantes Pra conseguir pegar Uma coelhinha dessa E depois ela vem aqui por 500 diamantes E já era Você tá com ela aí, ó Ai, que da hora A garena, garena Vamos pra frente Royale especial Só as heroínas, né Também chegou aqui esse Royale Eu não fiz nenhum vídeo aí Então, mas tá aqui Um Royale especial Essa aqui eu achei legal Pra... Pra as meninas aí Que não tem skin feminina A chance de você ter por 35 diamantes Você pode dar sorte de pegar aqui Até porque são 2, 4, 6 7 skins praticamente Femininas aqui Que você pode tá Girando e pegando, né São skins completas Como essa E também tem skins parciais Como essa aqui Que tá até inclusive Lá no cubo mágico Na troca do cubo Agora tem elas aqui Pra você pegar Essas duas aqui Essas três estão no cubo E agora tem aqui Pra você pegar ela Legal, né Vamos pra frente Grafitando a partir de 9 diamantes Você pode tá Fazendo isso aqui Isso aqui eu já fiz, mano Acho que a galera já fez Porque isso aqui Tá finalizando Daqui a 3 dias Acaba essa aqui, né Então corre 9 diamantes só, mano Um pouquinho demais, né Vamos ver Isso aqui, mano É uma forma Que a Garena achou De tentar trazer a galera Pra dentro Do aplicativo Booyah Só que é um aplicativo Eu particularmente Eu acho muito pesado Fazer live nele Tá Pelo celular Ele é muito pesado Já pedi pra amigos Tentarem Ficou muito pesado Então por isso que a gente Nem tá fazendo Às vezes eu faço Mas live lá Mas é muito difícil Cara Isso aqui você acumula 300 tiktibuya E você pode dar um presente Pro seu stream favorito, né Um presentinho Que é uma fogueirazinha Que tem lá E você ganha Uma caixa de arma Só que eu tô vendo Muita gente reclamar Que tá fazendo isso aqui E não tá ganhando A caixa de arma Então comenta aí Se você já tá na buia Se você já segue As pessoas na buia E se tá dando certo Se você tá ganhando Essa caixa de arma aqui Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui Deixa eu fechar E galera Eu tô já usando aqui o tênis E essa camiseta nova Chegou a hora Que eu peguei nesse evento aqui Você vem aqui No evento aqui De login da mãe Da mãe No desafio do dia das mães Você coleta esses batonzinhos Pra você trocar Eu já esgotei todos Porque eu já troquei tudo Só pode trocar duas vezes E conseguir pegar ali o tênis E aquela camiseta Também consegui pegar o óculos Mas aí foi comprando a caixa E agora você pode trocar aqui Por várias outras coisas Eu ainda não troquei tudo Vou deixar pra trocar no último dia Vai até o dia 13 O evento de troca Então ainda tem muitos dias Pra eu estar coletando aqui O desafio do dia das mães ainda Só jogando partida E matando oponentes E você consegue aí Bastante token Pra você trocar por isso aqui Mas agora vamos falar A respeito da atualização Galera O que mudou nessa atualização Muita gente não notou Muita diferença Mas vamos falar aqui A respeito então Das principais A principal mudança Que teve Foi no evento Aqui ó Contra squad No Kalahari Agora tem aqui ó Contra squad Kalahari E tem contra squad Bermuda Tá Ah Purgatório saiu Não tem mais purgatório Não mano Ainda tem purgatório Aqui ó Tá vendo Purgatório Que é Na hora do rush Todos os dias Das 6 Até as 10 horas da noite E isso no horário de Brasília Você pode entrar E tá jogando aqui No mapa de purgatório Tá Na partida Muita gente falou assim Ah depois dessa atualização Ainda tá os hacks Sim mano Ainda tem muito hack Porque a Garena Não removeu Hack nenhum Mano Tá Dizem que ela removeu Alguns Mas Cara Eu tô achando Muito difícil E como sempre Cara Os caras aqui Tão muito capudo Muito capudo Eu não sei se é uma espécie de bug Eu acredito que seja um bug Que a Garena Tem que resolver A questão de subir o capo Tá muito fácil Principalmente pra quem é mobile Tá bem fácil mesmo Mano Bem fácil Eu Infelizmente não tenho celular Que dê pra jogar Meu celular não suporta Ele 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 laga muito Então por isso que eu não uso o celular Eu uso só mais o O próprio emulador aqui Tanto pra gravar Como pra jogar Então isso é É ruim Pra mim Muita gente acha assim Ah mas o emulador é melhor Mano O emulador é melhor Quando você tem um computador de 25 mil reais Igual do Edizão Do Edizão é 25 mil reais Ele fez um vídeo até Falando do computador de 25 mil reais Que ele comprou Ó O que mudou cara É isso aqui ó Na questão do mapa Quando você Tá jogando O modo ranqueado Você clica no mapa E aqui em cima Agora aparece O modo ranqueado E a sua patente Logo do ladinho Cara Esse eu achei bem interessante Tá Aqui dentro Ele mudou nessa atualização Achei bem bacana Eu acho que já tinha Tinha mudado na primeira atualização Que teve né Vocês vão ver mano Esse aqui é modo clássico Vocês vão ver como que os caras Tão Capudo no mundo Meu filho Aqui vacilou O capo entrou Tá difícil de jogar Por isso que eu quase não tô jogando Porque tá muito complicado Jogar Aqui você piscou O capo entrou Então Tá chato demais jogar Deixa eu ver aqui Se o carinha vai descer aqui Se ele descer aqui Vocês vão ver O que que eu tô falando O cara tá aqui na escada Olha aí O que que eu falei Não dá velho Não dá não É vacilou O cara passou por mim E me deu capa Não dá velho Vou deixar um like aqui pra ele Tá muito difícil mano Muito difícil Então Eu quase não tô jogando Por causa disso mano Porque tá impossível velho Não tá dando de jogar não A garanha tem que resolver isso Porque É até desonesto Sem contar A questão de pareamento De partidas Como que é o pareamento De partidas Que eu tô falando É assim Por exemplo Conta iniciante Você fala assim Aconteceu comigo Porque Como eu falei Meu celular não suporta O que que eu fiz Eu falei Não mas mesmo assim Eu vou tentar jogar no celular Criei uma conta local No celular nova E fui tentar jogar Minha conta tava level 6 Eu tava caindo com level 70 Entendeu É meio sem lógica Como que uma pessoa Que tá aprendendo a jogar Criou uma conta Fez 14 15 e 15 partidas Você cai com alguém Que tem mil partidas Já jogada no jogo Você nunca vai aprender Jogar Porque você vai cair E só vai servir De kill pros outros Porque você não vai ter nem tempo Quando você coloca a arma Você levou um capo E já foi Já perdeu Já tá fora Igual aconteceu agora Entendeu? Então tá muito difícil jogar Tá muito difícil Aí você vem aqui No histórico O cara que me matou Vamos inspecionar ele Eu deixei o like Aí o cara Todos os passos também O ID dele é parecido com o meu E o level dele é bem parecido com o meu Também Eu tô level 70 Ele tá 67 Entendeu? Vamos ver aqui no modo ranqueado Como é que tá Meu alarme disparando No modo ranqueado Aqui ó O cara tem uma solo 34 abates Vamos ver como é que tá aqui Taxa de tiro na cabeça do cara Mano 61% Maluco Na ranqueada O cara tem 61% De tiro na cabeça Entendeu? Tá difícil Mano Tá difícil Ó 60% Ludu O cara é um ninja O cara tinha que tá na Luz Grandes De tão top que o cara é É doido E ó Tropa da 15 É a guilda do cara Mano O cara tá muito capudo Nossa Não tá dando Mano Se você for pesquisar aí Se você olhar aí Os grandes youtubers É Eles não tem essa taxa de HS Mano Mas fazer o que né A Garena Tá aí né mano Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado É um videozinho aí Meio Aleatório Até porque eu tô voltando a gravar o vídeo agora Galera Então se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus